Ouvir o coração, pega no colo, fala com a mãe e passa a receita. Essa é a rotina do Dr. Luís Vieira. Diariamente, ela atende crianças na emergência do Hospital Geral de Benguela. Depois, parte para casa, onde recebo todo o amor e carinho da família. Mas até chegar aqui, foi uma longa caminhada. Cheguei a passar fome. O Dr. Luís Vieira faz parte do grupo de 57 médicos formados em Benguela. Desde pequeno, sempre ajudou em casa. Sou um dos filhos mais velhos, então tinha que estar a trabalhar para ajudar a mãe, a sustentar os outros irmãos. Depois do casamento e do primeiro filho, mantinha uma vida estável. Não tinha luxo, mas também não passava necessidades. Tinha esses carrinhos que vendiam gasosa, tinha uma pequena indústria em casa que fazia picolé. A vida dele começou a mudar após a Universidade Catiaval Abduila abrir o curso de Medicina. Entrando na Faculdade de Medicina, eu tive que suspender, entre aspas, todas essas atividades, porque as aulas eram períodos de amanhã e períodos de tarde. A trajetória até o diploma não foi fácil. O curso era em período integral e não sobrava tempo para trabalhar. A cobrança em casa começou quando as reservas financeiras terminaram. Chegas aqui, eu reclamo, passamos fome, não temos isso, não temos aquilo, não podemos isso. O período em que Luís e a família passaram fome parecia não ter fim. Chegava em casa, era briga, era desavesso. Talvez se tudo não estivesse a estudar, imagina, trabalhava em outro sítio, tudo isso ia acabar. Não, foi um martírio. A solução, muitas vezes, era almoçar e jantar na casa dos pais. É humilhante. É humilhante porque, mais ou menos, como é que tu tomas uma responsabilidade social e não consegues continuar com essa responsabilidade? Nessa altura, eu tive pretensões e tive ideias de desistir da própria Faculdade de Medicina, porque eu tinha que estar a sustentar o meu filho, a minha esposa. Diante da dificuldade, da incapacidade de conseguir, pelo menos, sobreviver, eu queria desistir. Desisti do casamento, desisti de tudo. Dona Manuela precisou ter paciência. Ela sempre me dava força, sempre, foi muito otimista até. Mesmo quando não tem esperança, ela mostra, ela prevalece aí. Ela sempre foi cobrando e eu sempre fui dando aquela esperança nela. Mulher, isso é uma fase transitória. De certeza que isso vai passar, um dia vai passar, um dia vai passar. E no final, o sacrifício valeu a pena. Nosso laranjo tem raízes que não tem nada que vai derrubar mais. Ele faz por prazer, ele ajuda a curar as pessoas mesmo por prazer, porque gosta. Há uma frase que diz, o segredo dos que triunfam é começar sempre de novo. Cair, levanto, cair, levanto. Porque se eu cair, ficar no chão e nunca levantar, então nunca vou chegar à meta. Médico formado e pai de quatro filhos, este é o doutor Luiz, homem realizado no trabalho. E também em casa. Admirados pelas comunidades, os médicos são os guardiões da saúde. Em Benguela, não podia ser de frente. São homens e mulheres que amam a medicina e fazem de tudo pelos pacientes. Esse também é o caso do doutor Vriado Mendonça. Depois da jornada de trabalho, no outro hospital da região, ele segue para novas consultas. O médico atende pacientes num consultório particular no bairro da Pomba do Lubito, cidade vizinha de Benguela. O primeiro pode entrar. É nesta pequena sala onde o doutor recebe todos os pacientes. Quem não tem dinheiro, também é atendido e só paga depois. A estrutura e a forma de administrar o centro médico são heranças deixadas pelo pai. Respira, entra pela naia. Depois da morte do pai, o doutor Vriado assumiu o comando do centro. A estrutura está no mesmo local há 30 anos. Esse projeto não podia ficar por ali, ou não podia morrer. É único na zona? Um consultório médico é único. Eu tive um pai que foi um grande enfermeiro. Eu considero como um grande mestre. Foi também o pai quem ensinou ao doutor que dinheiro não é tudo na vida. Não se pode negar a assistência em casos de urgência. O médico tem que atender todo mundo. Não olhar pelo dinheiro, mas sim olhar pelas pessoas. Com base nesse princípio de solidariedade, quando não tem, paga quando pode. Dar um bocado de tranquilidade e sossego no paciente. Que se tenho ou não tenho, serei tratado. A enfermeira Lucrécia, que trabalha e é casada com o doutor Viriano, resume o parceiro em poucas e sábias palavras. O meu marido, para mim, é um herói. Ele tem carinho, afeto pelos doentes. Ele não deixa as pessoas morrerem porque não tem dinheiro, mas sim. Ele gosta de salvar a vida das pessoas. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer a doutora que apanha a boleia para atender pacientes no Bocóio, município que fica a uma hora e meia de Benguela. Os mais velhos dizem que é de dificuldades que se fazem a história, não é? Foi uma fase boa para criar uma história que servirá para, no futuro, contar para as minhas filhas, aos meus filhos e para outras pessoas.